Você já pensou em transformar uma parede vazia em um jardim cheio de vida? Quer saber como criar um jardim vertical incrível mesmo com pouco espaço? Neste vídeo vamos explorar 247 ideias criativas para você construir seu próprio jardim vertical e deixar seu ambiente mais verde e vibrante. Pronto para se inspirar? A origem do jardim vertical é incerta, mas muitas pessoas acreditam que a versão mais modernizada foi criada por Stanley White Hart. Em 1938 ele criou um modelo de jardim vertical moderno e seu aprendiz Patrick Blanc botânico popularizou o novo estilo de jardins pela França. Durante o século XX com a força do movimento de arte novial, que valorizava a integração da natureza com as edificações, os jardins verticais se popularizaram ainda mais. O jardim vertical é conhecido também como parede verde ou parede viva. Ele pode ser inserido em ambientes internos e externos, sendo que em ambos os casos é necessário um cuidado especial. Além disso, as plantas para jardim vertical devem ser condizentes com o ambiente em que elas ficarão. Se o jardim vertical ficará no ambiente interno, ele deve possuir plantas que se adaptam bem a essa condição de menos luz natural. Algumas plantas indicadas para o jardim vertical que ficará em dentro de casa são, samambaia, antúrio, cingonil, jiboia, véu de noiva, entre outras. Da mesma forma, caso seu jardim vertical fique em uma área que receba iluminação solar diretamente, escolha espécies de plantas que são adequadas a essa situação. A escolha do local para a criação de seu jardim varia de acordo com o espaço disponível, estilo de jardim e o quanto você deseja gastar com a instalação e manutenção dele. Algumas plantas indicadas para o jardim de inverno que receberá iluminação solar diretamente são, tilância, lambari roxo, aspargo, entre outras. Também é valido lembrar que não é indicado usar plantas ornamentais com as raízes muito grandes ou com raízes agressivas para fazer um jardim vertical, pois, elas podem danificar o suporte das plantas e elas também acabam ficando sem espaço para crescer. No mercado há vários tipos de modelos para a criação de jardins verticais, vamos falar sobre os mais utilizados. O primeiro deles é o jardim feito com bloco pré-moldado. O jardim de bloco pré-moldado deve ser sempre impermeabilizado e pode ficar com o bloco aparente ou não, variando de acordo com o efeito desejado e design da peça. Nesse tipo de base, o sistema de irrigação elimina o uso de mangueira, pois costuma ser automatizado, já que é muito difícil fazer uma irrigação uniforme manualmente. Os blocos cerâmicos são bem similares aos blocos pré-moldados, entretanto o custo é mais baixo e a resistência também. Em ambos os casos, é necessário escolher as plantas para o jardim vertical com cuidado. As plantas serão plantadas juntas por bloco, então é necessário escolher ter espécies que não sufoquem umas às outras. Outra opção de instalação é o jardim all green, que consiste num sistema modular de nichos com encaixe para os vasos. Como as plantas são plantadas em vasos separados, não há tanta preocupação com a disposição delas. Dá para usar a espada de São Jorge e outras plantas da moda. Uma opção bastante acessível para jardins verticais menores são os vasos de plantas de parede sob uma base base de madeira ou entreliças metálicas. Com esse tipo de modelo, você pode usar o regador para molhar as plantas de forma manual, pois são menores e pode regular a quantidade da rega. Utilizando modelos sustentáveis, você pode fazer jardins verticais com paletes e vasos de parede em sua varanda. Vantagens do jardim vertical Exolamento térmico Melhoramento da eficiência energética Redução de ruído Contribui para a diminuição da poluição e melhora a qualidade do ar Espécies para jardim vertical Vasos Dinheiro em penca Lambari roxo Peperômia Blocos Barba de serpente Aspargo Samambaia Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto